Eu ensino tudo no YouTube sem aparecer. É o meu principal treinamento pra você começar no YouTube sem precisar mostrar o rosto. Mas peito se eu quiser aparecer. Você pode aparecer também, as dicas funcionam pra todo mundo. Mas eu sempre digo, começar um canal sem aparecer é muito mais fácil do que começar aparecendo. Então esse curso é completar, pra você realmente seguir o passo a passo e tá com o teu canal pronto, funcionando, gerando dinheiro no teu bolso. O link tá aqui embaixo, acho que você vai curtir pra caramba. Agora, eu queria saber também, a gente falou de Brasil e Argentina, e pô, vamos voltar num Brasil e Argentina, que, pô, você bate um pênalti marcante, né, mano? Cara, primeiro assim, que é aquele gol do Adriano, né, cara? Que é um negócio, assim, eu me lembro eu vendo a catarse, um negócio espetacular. E eles estavam já cantando vitórias já, né? Onde é que você tava e como é que foi viver esse momento? E aquela final, assim, ela poderia ser uma final que passaria desapercebida. Porque assim, o Brasil não tava com o time principal, né, na época. Onde a Argentina ganhar, ou ganhar até... Se ganhasse de dois a um, como tava se desenhando a partida, seria mais uma final, e aí iam falar, mas também o Brasil... Desenrolar da partida fez aquela final ser histórica. É, com certeza. Sim, a Argentina tomou dois gols no primeiro tempo e no segundo tempo e não saiu a bola. Porque a última bola do primeiro tempo, o Lundão empata, o Juiz acaba. E na última bola do jogo, né, onde ninguém esperava mais, o Adriano tirou da cartola aquele chute ali. O Diego Ribas bota uma bola ali. O Diego aí bota, bate e rebate... Tu tava na área? Não tava na área. Ou não? Não tava na área. Não tava na área. Tava o Cris lá. Ah, e tu tava onde? Eu tava na defesa. Na defesa. Aham. E aí, o Adriano faz aquele gol, o Juiz acaba o jogo, né? Assim, naquele momento, pela energia que foi criada, já dava a sentir que nos pênaltis a gente levaria, né? Aham. É... Depois a gente foi muito feliz, a gente converteu todos os pênaltis, né? Pô. E... Eu era o quarto. É. Já sabe que na semifinal eu não tinha batido. A gente passou pelo Uruguai nas pênaltis também, na semifinal. Eu não tinha batido. E aí, o Zagallo me colocou pra... O Parreira me colocou pra bater na final. Eu era o quarto. E aí, eu lembro que eu, desde o primeiro, eu já tava analisando o goleiro, né? O Abondasieri. Era o Abondasieri. É. E eu via que ele se mexia... Ele tomava uma decisão muito antes pra algum canto. Então, já tinha na cabeça que eu ia correr olhando pra ele. E... Quando ele movimentasse, eu ia deslocar ele. E foi o que aconteceu. Caraca, e como é que é esse sentimento, assim, mano? De fazer um gol... De título, né? Que acabou. Aí, você... Pô. Primeiro, como é que você vai pensar... Você já falou. Você vai pensando, assim... Cara, vou ficar olhando pra Abondasieri. Ele apontou pra um lado. Era isso que você pensava na caminhada. Sim. Tinha isso em mente. É. E depois, mano? Como é que ia fazer um gol de título na Seleção Brasileira, assim? Depois, sim. Todo aquele sentimento de euforia pela partida, né? Sim. Passa... Dá esse alívio. Pô, pronto. Carinha B. Campeão pela Seleção também. Até então, a gente não tinha sido, né? É. Depois de uma Copa América que é uma competição importante. E do jeito que foi, né? É. Um time alternativo na época. Até mesmo esse ufo ali desse... Pô, agora tem mais um espaço na Seleção. Exatamente. Provamos aqui, né? Foi o que aconteceu. Dali em diante, meu espaço aumentou dentro da Seleção. Aumentou, né? O Júlio vai muito bem também, pô. Pô, o Júlio, pô, nos pênaltis sempre foi bravo demais. Eu morava no condomínio dos pais do Júlio, lá do seu espínio e tudo mais. Então, eu lembro dele falar... Dois eu vou pegar. Ele era desse mesmo, de bater no peito. Ele pegou logo o primeiro, o segundo foi pra fora. É. E o Didico, né, mano? Também. Caraca, esse gol aí, meu irmão. Aquela competição ali, ele tava... É, embrasado. Tava... O jeito Didico de ser... Isso é 2004, né? É. Aí, em 2004, ele faz isso. Em 2005, ele arrebenta nas confederações. É, é. A passa por cima da Alemanha. É. O Adriano... Sim. Ele subiu junto com a gente, né? O Flamengo subiu junto. Subiu bem depois. Naquele jogo lá do Petty do Tri. Ele é banco. É banco, é. E aí, ele vai pra Inter. E como ele era banco, assim... Eu tava acostumado sempre a marcar ele. Coletivo. Marcava sempre ele. O cara, ele é grande, tecnicamente muito bom. Mas... Muito novo. Você... Eu já tinha mais experiência. Você vai na experiência. Você vai aqui. E você... Você ganha as jogadas, né? E aí, ele foi lá pra Inter. Em 2003, Copa de Confederação. Eu já tava em Liverpool. Copa de Confederação na França. E o Didico foi convocado também. E aí, era eu e Lúcio Azaga. Nós fomos fazer um coletivo. Ele derrubava eu e Lúcio. Parecia uma criança. Ele já tava na Itália, né? Eu falei... Esse cara já... Assim... O que eu tô falando? Esse período de dormir, quatro, três, quatro, cinco... Cinco, né? Ele... Esquece. Se deu bem com a pasta italiana ali. Ficou forte. É, muito acima, muito acima. Era ali. É. O que o Ibra fala dele é absurdo. É, é. E, cara, que... Né? Pra gente, ele escolheu o caminho de vida dele, mas sim. Né? Porque ele era esse nível de jogador, assim, pra ser melhor do mundo. Ele era essa... Centravante, né? Isso que... Isso que estão vivendo um pouco aí com o Haaland... Porra! O Adriano era... Acima. É, porque mais jogador, né? Acima. Porque o Haaland, eu acho que ele tem a definição. A arrancada... O Adriano, ele tinha o Dib. É. Ele vinha te arrastando, te librando de longe.